Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de maldades e roubos e sensatos. Jesus, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando Jesus responde desta forma ao fariseu, Nosso Senhor está querendo dizer que mais que a aparência humana, Um protocolo humano, uma imagem que você vai passar para a pessoa, O que importa é o seu interior, Dizendo que não adianta de nada estar com as mãos limpas, Mas o coração está cheio de maldades e roubos. O Senhor nos deixa muito claro que não se trata da aparência, Mas da nossa essência. E o que é a essência? A transformação interior, Que começa dentro de nós, Pelo amor, a palavra de Deus, E a obediência ao mandamento de Jesus. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.